Eu já tinha ouvido isto, mas vamos ouvir outra vez, porque este tem clipe e agora eu quero ver isto com clipe. Acho mais giro. Espetáculo. Ganda Vitorino, pá. Ganda Vitorino, pá. O clipe está espetacular, não é? O violão é espetacular, não é? O violão é espetacular, não é? Muito fixe isso, pá! O violão é espetacular, não é? Brutalíssimo isto, mano! Bem, isto com o clipe ainda é outra cena! O violão é espetacular, não é? O violão é espetacular, não é? Muito fixe isto, pá! Gosto da estética, é a malta que a Holanda levou para a Eurovisão, não é? É tipo o conceito, o mesmo conceito! O violão é espetacular, não é? Os caretos, men, estão a ressuscitar genuinamente esta música popular portuguesa neste formato, meu! Muito bom! Muito bom mesmo! Isto está espetacular! Isto vai ter boa atenção também de fora por causa da Holanda, meu! Muito bom mesmo, muito bom! Eles merecem, pá! São excelentes! Se euScôrailce!